No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vídeo polêmico, vídeo informativo Então fica aí, já deixa o teu like antes de começar o vídeo Te inscreve no canal e mano, me segue nas redes sociais que eu me comunico bastante com vocês por lá Arroba MarlonTG E galera, antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFoot, o melhor aplicativo de futebol Tanto pra Android como pra iPhone Vocês podem assistir os jogos da Bundesliga que tá começando agora Tem bastante jogo de graça ao vivo, isso mesmo cara Além de ver notícias e acompanhar tabelas de qualquer campeonato de futebol Tem um QR Code aqui em cima aparecendo na tela pra vocês botarem o celular e baixar Ou então clicar no link que está na descrição pra acessar em qualquer dispositivo Vamos lá então, eu falei que ia ser polêmico, eu falei que ia ser informativo também Não quero me estender muito, o vídeo até saiu mais tarde do que eu esperava Porque eu, cara, eu não tava fugindo, tá ligado, de trazer esse vídeo Mas é porque o dia foi muito corrido Pra quem não sabe, eu também sou streamer lá na Buia Buia.live.noteg Onde eu trago bastante conteúdo todos os dias Então por esse motivo eu às vezes acabo sumindo aqui do canal principal no YouTube Por conta disso né cara, ou eu tô envolvido fazendo alguma coisa pra Buia Ou então eu já estou em live lá na Buia E hoje não foi diferente, segundou daquele jeito Mas enfim, vamos direto ao assunto Assunto polêmico Ontem foi aniversário do Paulo Miranda Na verdade o aniversário era hoje Foi comemorado ontem com os jogadores do Grêmio Polêmica total, rebuliço na internet Torcedores e, cara, esbravecidos porque o... Claro né mano, o Grêmio perde uma partida no sábado ou no domingo Estão fazendo festa Mano, antes, antes de falarem Tá passando pano, cara Vocês sabem o quanto eu já critiquei jogadores Em outras ocasiões por fazerem festa O que já aconteceu com o Jean-Pierre Que fez festa com o Colorado Em uma semana bem conturbada Em uma semana também que a pandemia estava no seu ápice ali Onde ele poderia sim Acabar prejudicando seus colegas E era o Jean-Pierre que também não estava fazendo boas partidas E tudo mais E principalmente o fato de estar cheio de colorados na volta, né Mas enfim Critiquei Critiquei E bastante Porém, cara Ontem foi uma situação diferente Calma, deixa eu comentar até o final Era um aniversário do Paulo Miranda Onde tinha praticamente família e amigos mais próximos Não estava lotado A galera ali que estava tudo já praticamente vacinado Foi uma nota que saiu no Grêmio, inclusive Que a festa não foi tarde Os jogadores estavam tomando todas as precauções Jogar tantos jogadores como as pessoas que estavam nessa festa Da família, né Muito pessoal da família ali do Paulo Miranda E aí tem os dois lados da moeda, tá, gurizada? Porque eu não vou colocar ninguém pra Cristo ali Não vou, né Querer crucificar ninguém, não Então Tipo Pra esse sentido, tá, irmão? Tipo assim Eu não acho que isso possa prejudicar o Grêmio Ah, isso aí vai prejudicar nas partidas, cara Se eles beberam Saíram da casinha Entendeu? E porque hoje tinha treino E faltaram treino pra isso Aí é errado pra caralho Aí é o caralho, mano Não, porra Aí tá de sacanagem Tá ligado? Daí tá sendo antiprofissional Mas cara Os caras Foram Em sua folga Tá Domingo Pra Na folga De noite No aniversário No caso, né Ali de noite Não tinha treino Eles foram Uma folga deles Para o aniversário do Paulo Miranda Seu amigo Seus companheiros De equipe Até onde a gente sabe Não beberam Não encheram a cara E... Sabe Mas Mas Além de tudo isso, cara De ser folga De eles não ter treino E tudo mais Além de tudo isso A torcida pegou muito no pé Mas muito E aí vocês me perguntam Tá no tag Mas e aí? Tu tá achando isso aí certo? Cara, eu não acho Nem certo Nem errado Eu acho ok Entendeu? Tipo Uma situação dessa Eu acho ok Mano É folga dos caras Eles fazem o que eles quiserem Tá ligado? A tia Maicon Tia Jeromel Tia Luiz Fernando Rafinha Diego Souza Tem alguns ali Que não tão comprometendo Em campo Ou melhor Tão comprometendo Não tão jogando nada Óbvio que sim Tem jogador ali Que porra Não tão Não tão jogando bola Mas isso não significa Que os caras não possam Curtir Um aniversário Cara Eles são jogadores Eles não são torcedores Vocês querem que eles fiquem Em depressão Porque perderam Querem que façam o que? Entendeu? Eu não acho Cara Que eles vão Ficar trancados Treinando Dia e noite Até nas suas folgas Não vai acontecer Sem nenhum clube Ninguém vai fazer isso Entendeu? Mas de qualquer forma Cara Claro que Pegou mal Ter vazado essa imagem Ter vazado essa notícia E o pior Cara Não é isso O pior é que Tá tomando uma proporção Isso aí Cara Minha opinião Não era Não era a hora De acontecer uma coisa dessa O Grêmio tá mal Pra caramba E agora A torcida começa a pegar No pé dos jogadores Cara Uma coisa É pegar no pé Pelos resultados em campo Outra coisa É pelo seu pessoal Pelo que eles fazem Na vida Pessoal deles Isso Isso é complicado Cara Isso é complicado Porque já Já nos remete Aí a A A cartilha de série B Né Cara Ah velho Isso aí é muito horrível Velho Eu sou totalmente A favor De fazer protesto Principalmente Depois de quarta-feira Se o Grêmio não tiver Um bom resultado Não tiver uma melhora Tá ligado Porque daí Já provavelmente Teremos aí O Matheus Vigacente Que já vai dar Uma cara nova Pro Grêmio Pra gente ver O que vai acontecer Mas cara Fazer esse furdunço Todo na internet Porque eles foram Pro aniversário Desculpa Desculpa Eu sei que vai ter Gente que vai achar Que eu tô passando pano Não é Eu sou o primeiro A criticar Eu não sou amigo De nenhum jogador De nenhum empresário O cara que eu trocava ideia Era o empresário Do Ferreirinha Mas mesmo assim Eu não deixei De criticar o Ferreirinha Mesmo assim Eu não deixei De criticar o Ferreirinha Então cara Sabe Não cara Eu não tô passando pano Mas eu acho que Não era Esse o motivo Que a gente deveria criticar A gente tinha que criticar Era o resultado Que o Grêmio está Trazendo Dentro de campo Isso sim mano Isso a gente tem que criticar Os jogadores que estão jogando Estão jogando futebol Dentro de campo E não estão apresentando Nada Isso sim cara Mas enfim Eu não quero me prolongar Eu só queria Falar O Grêmio trouxe uma nota Sobre isso também Falou aí Algumas coisas Que os jogadores Estavam comemorando O aniversário do companheiro Ao lado de suas famílias E filhos E após cumprirem A sessão de treinamento Do domingo Ou seja Foi na sua folga O encontro Aconteceu em um buffet infantil Na cidade de Canoas Entre 18 e 24 horas Dentro Daí Dos horários Permitidos né Pra não se Pra não se ultrapassarem Pra noite adentro A festa foi organizada Dentro das normas Municipais Vigentes Para a realização De eventos Com limite de convidados E respeito Aos protocolos No vídeo Que vazou A gente vê Que não tem muita gente Realmente E tem bastante espaço Ali E Ressalta-se ainda Que os jogadores Do Grêmio São orientados Continuamente Sobre os procedimentos De prevenção A Covid-19 E que mantém Rígido o controle De saúde Na rotina De treinamentos E também De jogos Então basicamente É isso tá mano Sobre esse assunto Eu acho que O Grêmio deve ser cobrado Com certeza Mas Pelos seus resultados Nos jogos Mas não Por os caras Terem comemorado Uma festa de aniversário Entre amigos E tal É que cara Passou uma outra impressão Parecia que ele estava Num pagode Super aleatório Cheio de gente Enchendo a cara E cagando pro Grêmio Cuspindo na camisa Parecia isso O pessoal O pessoal repercutiu Como se fosse isso Não é Tá Mas cara Minha opinião Eu sei que vai ter gente Que vai ser contrária Deixa os teus comentários aí E as outras duas notícias Mano Eu vou tentar ser mais breve Pro vídeo não ficar tão comprido O Endel O Endel Não tem mais chance do Grêmio Pelo menos por enquanto O Endel infelizmente Assinou aí com o Porto Vai ser anunciado em breve Acredito que não foi anunciado ainda Até o horário que eu tô fazendo esse vídeo E foi contratado aí Por Algo entre 3 e 4 milhões de euros Não foi confirmado ainda Questão de salário e tudo mais Mas Pelo que parece O salário é alto E é este O grande embrólio aí O grande problema Que o Grêmio tinha Para tentar trazer o Endel Então hoje no momento O Endel totalmente descartado Campas Campas era pra ter chegado hoje Porém Foi confirmado pelo empresário do jogador Que devido aí Algumas burocracias Entre cláusulas De contrato E prazo de pagamento Ainda ele não viajou pra Porto Alegre Então é por este motivo Que ele não Veio assinar ainda Com o Grêmio Aqui o seu contrato Mas Ao que tudo indica Todas as partes envolvidas Estão positivas Inclusive o Grêmio E que deve estar realizando aí A sua Esse acerto Verbal Muito em breve Pra ele Vir para Porto Alegre Assinar De fato Com o Grêmio Beleza? Então As informações E a polêmica de hoje Foi essa Obrigado aí Por todos Que estão acompanhando Deixa o teu like Te inscreve no canal Tamo junto Valeu Fui